E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Juninho Praeira aqui completando o ano hoje. Aí, encomendou logo a quem? E aí? A Maria Flor. Olha só ela aqui. E aí, Maria Flor, tudo bem? Tudo bem. Acabou agora essa encomenda agora. Essa encomenda aí, linda e maravilhosa aí. Ele é o quê? Ele é surfista ou porque ele gosta desse estilo assim? É, porque ele gosta muito de praia. Então, Maria de Praia. Posso abrir aqui esse encomenda aqui? Pode, pode. Essa é a caixa de vocês mesmo. Esse é a nossa logo com o nome das nossas redes sociais e o contato. E o contato, né? Isso. Pronto, vou abrir aqui pra ver, olha. Contato de pegar logo uma aqui, dona Flor, vamos? Olha, maravilha. O nome que tá toda aí, ó. Teve um pequeno errozinho aí, não foi da data, mas infelizmente não deu pra ir no centro pra botar. Porque a mãe disse que era 27, aí você pegou... É, disse que era 28, aí você botou 28 horas pra outros e improvisou os docinhos. A mãe, a mãe falou que era 27, então já tinha feito os docinhos. Aí depois ela ligou falando que era 28. Só que ela já tava produzida e não tem como, né? De mostrar pra fazer de novo, mas... Uma data mais, uma... Uma data menos, né? É, se fosse uma data mais, né? É, mas tá tudo ok, dona Flor, aí tá lindo, 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 lindo. Essas panchinhas, essas chinelinhas, vocês compram ou vocês mesmo... Com isso daqui é tudo terceirizado. Isso aqui tem uma pessoa que ela faz do jeito que você quiser. Aí ela faz, ela terceiriza a pessoa. É, eu digo a menina e ela faz. As máquinas tudo industrial, tudo bonitona aí, né? Agora vamos aqui, olha só que delícia, papai. Olha só. Juninho pra ele hoje vai arrochar o gogó e tomar um gole d'água, né? Esse docinho no coco. Esse é doce de coco, né? Esse aqui, esse aqui é ninho com nutella. Ninho com nutella. Esse aqui é o tradicional beijinho. Esse outro do meio. O brigadeiro tradicional. E esse aqui é o ferreiro roxê. Nunca ouvi falar que eu nunca competei ano pra fazer um parabéns pra mim. Um dia você vai dar um boleinho pra mim, viu? Agora esse outro, esse lá de cá. Esse aqui é um docinho de leite também, é um docinho muito tradicional. É, aqui eu fiz um... Como é praia, né? Eu simbolizei aqui com as conchas do mar. Caramba, tô vendo o detalhezinho agora. É, as conchas do mar. Ou aqui com as iniciais do nome dele, que é... J.D. Júnior. J.D. Júnior, né? Aí aqui eu fiz um coco também, por como é um... Aparece uma florzinha, mas tem como tirar um coco e a ver pra ver o coquinho? É um coco, é porque é personalizado, é um coco. É como se fosse um coco aí, um coquinho. Ah, ficou bacana, mas com o canudozinho, ó. É, o canudozinho. Ficou bacana, hein? Uma basezinha pra segurar. Ficou bacana. E esse aí, esse amarelozinho aí? Aí, sim, esse aqui tem o da concha, como se fosse uma concha mesmo. A conchinha, né? Ah, ficou bacana. Tu fiz, você mesmo que fez? É, esse aqui é o modem, tudo isso eu tenho, esses modem. E esses modem, sou eu que tenho, eu mesmo faço esses modem. Você mesmo que cria. É. Aí, esse aqui é o sol, né? O sol da praia, né? O sol da praia, né? Simbolizando. A idade dele ficou certa, aí 27. É, 27. Aqui no bolo com 28, mas não tem problema, né? É. E aqui eu simbolizei tipo um óculos, né? Ele gosta de usar muito o óculos. É, só pra simbolizar, não tem como fazer perfeitamente, não é uma réplica, né? Mas, no mais é isso. Lembrando que você participou de um curso aí que teve aquele, aquele apresentador de TV que ela vai ver. Foi o Narcisa. É o Narcisa, né? A Eliana, ele fazia o que aqui em uma pessoa? É um evento que ele vem todo ano, a gente vai, eu faço parte do Experiência Cake e todo ano tem várias pessoas famosas que participam. A Eliana não veio não, só veio ele? A Eliana não veio não, mas esse ano agora, em 2024, ela vai vir. Esperamos que ela venha. Ela foi assim, né? Engraçada. É, engraçada. Ó, ficou bacana o bolo aí, ó. Quem quiser recomendar o bolo aí, eu não tenho o número pra contar com o WhatsApp? Tem aqui, aqui na caixinha tem, ó. Mas tá um pouco apagado, mas é melhor você falar visualmente. É, é 98664312. O nome do estragar? Mariaflordocicinos. Arroba? Não, só você, se você colocar na barra de pesquisa, você vai achar. Mariaflordocicinos. E no YouTube? No YouTube é Shirley da Silva. Shirley da Silva. Mas tem a logo, tem a logo do Mariaflor. Essa logo aqui, ó. Você vai encontrar essa logo marca aqui, ó. Mariaflor. Pode ter várias da Silva, né? Mas você vai achar logo essa daqui, ó. Essa logo. E o telefone tá aí, é pra quem não decorou, bate um print. E o Instagram dela aqui, ó. Aqui é bolo gente fina, rapaz, bacana, é. Júnior Praeiro, manda um pedaço pra mim quando terminar aí, hein. Tamo junto. Valeu, Mariaflor. Valeu, até a próxima. Até. Tchau, tchau.